Você vai ouvir, Cacu capítulo 116. Assim diz Jeová. Pregada na manhã de domingo, 30 de julho de 2013. Em Adjemé, Abidjan, Costa do Marfim, extraído do livro do profeta Cacu Filipe, o único, profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo, para a salvação da nossa geração. Cacu capítulo 116. Assim diz Jeová. Eu peço que a irmã Virgínia venha cantar agora. Esta manhã, eu quero falar sobre o tema. Assim diz Jeová. O Senhor Jesus Cristo é o anjo de Jeová. E ele é Jeová, Deus do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, tal profeta diz, assim diz Jeová. E um outro tal profeta diz, assim diz o Senhor. Tudo depende da dispensação do profeta. Assim é do Novo Testamento. Mateus diz. O reino dos céus aproxima-se. Marcos, Lucas e João dizem. O reino de Deus aproxima-se. Mateus diz. O reino dos céus é este. Marcos, Lucas e João dizem. O reino de Deus é este. Paulo diz. O anjo do Senhor. E Cacu Filipe diz. O anjo de Jeová. E é correto. Porque o Jeová, Deus do Antigo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. Que os demônios e teologia calhem-se para sempre. A congregação diz. Amém. Bem, uma vez, um profeta estava mostrando o quão bom a escola pastoral era. Ele estava dizendo, por exemplo, que João Batista tinha dado a Herodes. A mesma mensagem que Natan tinha dado a Davi. Mas João Batista não deu a mensagem conforme ele deveria. E ele teve a sua cabeça cortada. E que ele poderia ter sucesso se ele tivesse feito a escola pastoral. E recentemente, eu estava ouvindo a um outro profeta. E ele pregava e dizia. Um grande profeta tem que preparar a sua sucessão. Moisés assegurou a sua sucessão por Josué. Elias assegurou a sua sucessão por Eliseu. Mas o Eliseu falhou porque não preparou a sua sucessão. E ele dizia. Eliseu não é um bom profeta porque ele poderia amaldiçoar por nenhuma razão. Ele amaldiçoou as criancinhas. E mesmo o seu servo Geazi, que era para sucedê-lo, ele o amaldiçoou por alguns pedaços de prata. Se ele tivesse feito a escola pastoral, ele não agiria daquela maneira. Mas eu, profeta Cacu Filipe, escravo de Jesus Cristo. Digo-vos que João Batista e Eliseu cumpriram a vontade perfeita de Deus. Eles nunca falharam no seu ministério. Como também, nenhum profeta de Deus nunca falhou em seu ministério. A congregação diz. Amém. Relativo a isso. Eu disse que se um profeta ou um homem de Deus prediz cem coisas. E noventa e nove dessas coisas realizam-se perfeitamente. E apenas uma coisa não se realiza. Então ele é um falso profeta. Um profeta deve ser infalível. E as suas palavras devem ter os mesmos valores com as dos profetas da Bíblia. Porque onde não há infalibilidade, não há salvação. Tudo o que interessa aos profetas de hoje é Israel, Israel, Israel. E no entanto, a Bíblia diz que a nação israelita atual é Sodoma e Gomorra. E, portanto, Deus vê os ministros, embaixadores e as autoridades judaicas hoje, como sodomitas. E todo cristão deve dizer. Amém a isso. A Bíblia diz que todas as nações da terra são bestas, incluindo Israel. E o cavaleiro de uma besta é um demônio. Se a humanidade fosse de Deus, e Deus fosse o inspirador desses presidentes. Alemanha com o seu passado nazi. Não se sentaria com os reis da terra. Vocês sabiam que Israel já tem autorizado há pouco, mulheres a irem orar no muro das lamentações. Mesmo se elas estão em menstruação. E brevemente, elas farão soar o shofar, o chifre judaico. E elas já vestem o kipa e o shali. O talit e o teferim dos grandes rabinos. E várias dentre aquelas mulheres são antigas lésbicas. A comunidade internacional congratulou Israel nessa decisão. Mas Deus revela hoje por seu profeta. Que Israel é Sodoma e Gomorra. A congregação diz. Amém. Aqui está a voz de Deus. A salvação para a humanidade. Mesmo se vocês seguem a Bíblia inteiramente. Em vão. O Senhor Jesus Cristo disse. Vocês sondam as escrituras porque vocês pensam que terão a vida eterna nelas. Como pode a Bíblia, as narrações da antiguidade. Poder dar-me a vida eterna. Se a colonização e a independência das nações africanas. Me têm sido ensinadas como sendo história. Então a Bíblia é a história antiga. É a pré-história. E os livros da Bíblia são apenas os espelhos retrovisores sagrados da igreja. Sagrados porque eles procedem de Deus. Se não. Em valor. Eles são apenas vestígios da pré-história cristã. E o profeta vivo é o parabrisa. E é um profeta mensageiro vivo quem permite ao cristianismo inteiro avançar na vontade de Deus. A congregação diz. Amém. Bem. Há também uma mulher dentre os branamistas, que me perguntou se os mórmons seguiam a Bíblia. Eu disse. Senhora, as testemunhas de Jeová e os mórmons, seguem a Bíblia melhor que os branamistas. Quando Joseph Smith morreu em 1844, os mórmons escolheram um outro profeta mensageiro, por meio de um voto, no lugar do Joseph Smith. E quando este profeta mensageiro morreu, também, eles elegeram um outro profeta mensageiro. E eles estão agora ao seu décimo sexto ou décimo sétimo profeta mensageiro. As testemunhas de Jeová fizeram o mesmo depois da morte de Charles Rousseau. Vocês veem? Eles entendem Euseias 12, 14 e 2 Crônicas 20, versículo 20 melhor. E sabem que é por um profeta vivo que Deus lidera a sua igreja. A congregação diz. Amém. Se Deus está vivo. Porque Deus não pode ter um profeta mensageiro vivo que é a sua boca na terra. O que os homens que estão vivos no século XXI farão com os profetas que morreram há mais de 40 anos? E eu disse para a mulher. Você senhora. As perguntas e explicações que você me pede. Você pode ir e perguntá-las a William Branham no cemitério de Jeffersonville. E esta senhora disse. Eu acredito na mensagem de William Branham. Mas o meu absoluto é Jesus de Nazaré. Vocês veem? Se vocês são realmente filhos de Deus. Porque vocês não querem que Deus levante de novo um profeta mensageiro vivo para vos falar. Quando vocês brandem Jeremias 17 versículo 5. Vocês podem pegar a Bíblia e mostrar que os profetas são animais? Vocês apoiam-se em Jeremias 17 versículo 5 para dizerem. Maldito aquele que se apoia no púlpito. Mas Jeremias que escreveu este versículo. É um animal ou um homem? Se ele for um homem. Então você está apoiando-se sobre Jeremias. Um homem. E você está em contradição com a sua própria palavra. A congregação diz. Amém. E durante as pregações ao alivio em si que em si. O povo estava gritando. Jesus. 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 E no entanto. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 23 versículos 34 a 35. Que lhe enviaria de novo alguns profetas na terra. E eu disse aquela abranamista. Você conhece Jesus de Nazaré. Você conhece o Pedro. O Tiago. O João e a Maria Madalena. Você é judia e você fala hebreia. E ela não soube o que dizer. Vocês vêm. Os vivos têm comunhão com os vivos. E os mortos têm comunhão com os mortos. E vocês. Branhamistas. Porque não celebram o dia de todos os santos. No dia primeiro de novembro como os católicos. E vocês não vão colocar velas no cemitério de Jeffersonville no dia da Páscoa. Mesmo se vocês não o fazem. Mas. Saibam que os espíritos santos que vos agitam nas vossas igrejas. São os mesmos demônios Osíris. Buto. Zeus. Amonra do Egito. E são os mesmos Dagom. Adrameleque. Sukut Benote. Nergal. Ashima. Nibikás. Tartak dos Cananeus. E eles são os mesmos demônios que estavam nos profetas de Baal. E eles são os mesmos demônios que estavam nos fariseus, saduceus, zelotes, essénios, erodianos. E eles são os mesmos espíritos santos que estiveram nos riachos, fetiches, bosques e florestas sagradas em África. E hoje eles são os mesmos demônios que estão nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas, incluindo todas as assim chamadas igrejas reveladas ou restauradas. E esses demônios, vocês os chamam de Espírito Santo nas vossas igrejas porque vocês rejeitaram o profeta vivo do vosso tempo. Os mesmos anjos e demônios caídos do Egito e de Canaã, são todos hoje chamados de Espírito Santo e Jesus Cristo. A congregação diz. Amém. No tempo do terramoto no Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010, quando eu vi os corpos do Senhor José Fiumioti, o arcebispo do Haiti, e o seu vigário general nos destroços, ao lado de corpos de prostitutas em minissaias. Quando eu vi lá os corpos de todos esses grandes reverendos santificados, cheios com Espírito Santo nos destroços. Ao lado dos corpos de bêbados e das prostitutas do Porto Príncipe, eu gritei, aleluia, glória a Deus. Porque aquilo me recordava do tempo de Noé, em que o Papa, os padres e os pastores rolavam na mesma sarjeta que as prostitutas de Olhuode. E que os santos anjos deram glória a Deus nos céus. Sim. Trezentos mil mortos. Haiti estuto é julgado. Tudo era ruína e destroços. Sim, Haiti estuto chora e chorará por causa do meu dia. Enquanto que Angola viu o meu dia e regozijou-se perante aquele que pune o pecado. Mesmo antes de ser cometido. A congregação diz. Amém. E para as igrejas, eu quero dizer isto. Deus tem feito estações no ano. E estas estações não podem prejudicar alguém. Elas formam uma harmonia perfeita. E o frio de inverno e o calor do verão não podem prejudicar alguém. E se algo vier passar, causando centenas de mortes, vocês devem dizer para o mundo inteiro o que tem acontecido. E as igrejas estavam na pressa com a OMS. Unicef. FAO. O NGZ a cruz vermelha. Não é o vosso papel. Não é uma equipa médica que Deus espera de vocês. Não é uma equipa de trabalhadores de primeiros socorros. E matérias alimentares que Deus espera de vocês. Os haitianos não dormiram e eles tiveram um sonho. Mas, infelizmente, não havia algum profeta para interpretar aquele sonho. É por isso que Deus sempre julgará a terra. E você, costa do marfim, que tem amor pelos falsos profetas, quando as suas árvores de borracha se tornarem lenha, você lembrasse-a de mim. Mas, infelizmente, um grande profeta como Moisés, Jeremias, Isaías em sua terra. Mas, infelizmente, que proveito você tem tirado de tal grande graça. E César diz, vocês as igrejas, onde estão os vossos documentos? Vocês vêm? Documentos. E é para quê? Olhem no mundo inteiro. E vocês verão que todas as igrejas e seitas que passaram por alguns rumos, causando centenas de mortes, estiveram em boas relações com o governo, tendo seus documentos em ordem. O dia quando uma nação começara a vos falar sobre documentos e alguma identificação. Em resposta. Inunda com Cacu capítulo 12. A igreja e o estado, através de rádios, jornais, televisão e outros. Está escrito. Pague o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Eu tenho duas identidades. O cidadão e o cristão. Como um cidadão. Eu tenho o meu bilhete de identidade nacional. Eu tenho todos os meus documentos administrativos. Porque Romanos 13 me diz para tê-los. Mas se como um cidadão eu faço tudo isso. César não pode assumir que isso lhe dá o direito de tomar o lugar de Deus. Mesmo ao ponto de pedir a Deus para pagar-lhe o imposto nos dízimos e ofertas. A igreja pagando o imposto ao estado. É Deus pagando o dízimo dos dízimos a César. Isso não é possível. É. Assim diz Jeová. A congregação diz. Amém. É melhor você desaparecer ou ficar em casa e ser verdadeiro. Do que existir e ser falso. Por que? Uma igreja falsa autorizada pelo mundo. Deus não precisa disso. Eu permanecerei em casa ao invés de submeter Deus a César. O poder espiritual e o poder político são dois poderes distintos. O presidente da república pode dar-me o versículo da minha próxima pregação? O seu temor de Deus é ficar longe do que eu, profeta Cacu Filipe, estou fazendo. A congregação diz. Amém. Se já as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas lhe estão sujeitas. Que eles se apeguem a isso. Bem. Agora vamos chegar a um outro ponto. O problema da humanidade. É que as pessoas gastam o seu tempo mostrando tudo o que é falso aqui e lá. E há rádio e canais de televisão especializados nisso. Hoje. Serão um tal falso profeta. Amanhã. Serão outro tal falso profeta. Assim em diante. Tomem um jornal, um canal de TV, um website, um filme ou uma estação de rádio. Eles começam desvelando um tal falso profeta. E no próximo capítulo, um outro falso profeta. E no próximo programa, um outro falso profeta. Depois um outro falso profeta ou profetiza. Assim em diante. Vocês querem escrever uma bíblia de falsos profetas? Para que meta é? A vossa intenção pode ser boa. Mas se vocês fossem conduzidos por um bom espírito, vocês não fariam isso. Tomam a bíblia e vocês verão Moisés. Virem a página e vocês verão Isaías. Virem a página e vocês verão Jeremias. Virem a página novamente e vocês verão Ezequiel. Daniel. Amós. Vocês vêm? Parem aquilo. Por quê? Fazendo isso, vocês não somente trazem nada da humanidade. Mas vocês estão tentando fazer um papel. Que de geração em geração, Deus tem reservado somente aos profetas mensageiros. E você torna-se assim, uma voz de discórdia. Deus jamais designou um outro meio para julgar os habitantes da terra. Se você quer fazer um serviço a Deus. É para ecoar o que o profeta mensageiro do seu tempo está dizendo. E quando eu não estiver mais na terra. Esta luz retornará a Deus que a dará a um outro profeta mensageiro que pode vir de todos os lugares. Mas nunca um apóstolo, um evangelista, um doutor. Um bispo ou reverendo da terra. E enquanto você denuncia os falsos profetas. Para quem a humanidade deve recorrer? Se a medicina procura por uma doença. É porque ela tem um remédio. Vocês vêm? Vocês pregam o diabo e vocês fazem a vontade dele sem vocês saberem disto. Se vocês gastam o vosso tempo mostrando como isto ou aquilo é uma nota falsa. Vocês nunca terminarão. Porque o diabo sempre produzirá algumas. A terra não está à procura de falsas notas mas da solução. Deixem o resto e mostrem uma verdadeira nota. E quando eu ver a falsa. Eu a saberei. E este é o Espírito de Deus. E mesmo. Quando um profeta mensageiro denuncia tudo o que é falso. Ele o faz de acordo com o mandato divino. A congregação diz. Amém. Durante a semana. Eu falei com uma irmã. E eu disse. Irmã. Eu quero orar para todos neste domingo. E por esta razão. Eu selecionei sete testemunhos de primeira ordem. E o seu está entre eles. Você quer que eu fale sobre isto? E ela disse. Irmão. Isto depende de você. Eu falei com ela e eu achei bom deixar tudo aquilo. Porque. Eu penso que eles se sentiram envergonhados de testemunhar. Mas se eu sofro de lepra ou sida. E Deus já me curou. Porque eu tenho que me sentir envergonhado disto. Já que eu já não sofro disto. Vocês veem? Bem. No domingo passado. Eu conversei com uma senhora. Há uma irmã que deu um testemunho nesta manhã de ser curada de uma dor no pé. Enquanto a medicina não podia fazer alguma coisa. Não é dela que eu estou a falar. Mas eu falo de uma senhora que estava aqui no domingo passado. Uma senhora que eu nunca tinha visto. E ela contou-me sobre uma dor no seu pé que ela tem tido durante anos. A primeira palavra que saiu da minha boca foi. Você é casada? Ela disse. Não. Meu marido está morto. Eu disse. Certo. Mas quando ele estava vivo, você foi infiel a ele. Não o tinha? Ela disse. Não. Eu disse. Quando ele estava vivo, você não o traiu com um outro homem? Ela moveu-se um pouco. E ela disse. Sim. Eu disse. Você pediu-lhe perdão por isso. Ela disse. Não. Eu disse. Isso é de onde a dor no seu pé vem. E as pessoas sempre lhe falaram que você pisou em um remédio. Não tinham elas. Ela disse. Sim. Isso é certo. Eu disse. Isto não é verdade. Você pisou em nada. E eu não orei por ela porque eu não gosto do pecado de adultério. Mas se ela está aqui nesta manhã e quer que eu olhe por ela, ela pode levantar a sua mão. Uma senhora levanta a sua mão. Obrigado senhora. Você pode vir para a frente por favor senhora. Enquanto ela vem para a frente, eu convido a todos aqueles que têm um problema, que a medicina e os profetas não puderam resolver, para se colocarem de pé. Coloquem-se de pé. Senhor Jesus Cristo. Sob virtude da graça que você me concedeu. Eu ouro que você mostre nesta manhã. Que você é o mesmo de geração em geração. Cura os doentes. Livra os cativos. Que o impossível seja possível nesta manhã. De forma que possa ser visto que você é o anjo e o cordeiro de 24 de abril de 1993. Que possa ser visto que você é o mesmo Deus de Moisés, de Elias e de Brano. Amém. A congregação diz. Amém. Abençoado seja o povo que reconhece o profeta vivo do seu tempo. Está escrito em Atos 3 versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas. E Daniel 12 versículo 13 diz. E você, Daniel, você vai ao seu caminho até ao fim. E você descansará. E levantar-se-á em o seu lote no fim dos seus dias. Cada profeta tem o seu grupo. Que são todos os escolhidos na sua geração. Hoje, eu, o profeta Cacu Filipe que fala para vocês. Eu sou o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para a Ásia. A Europa. A América e a África. Mas eles me têm rejeitado e preferido seguir os preceitos dos homens. Que eles chamam de palavra de Deus. Eles preferem seguir os homens. Bandidos. Que eles chamam de servos de Deus. Mas os escolhidos seguirão sempre o profeta e a mensageiro de seu tempo. A congregação diz. Amém. Agora, uma pergunta que eu sempre tenho deixado de lado. Eu leio isso. Irmão Filipe. O que é precisamente do uso de joias? Aqui está o meu pensamento pessoal em resposta disto. Primeiro. Há uma coisa que nunca posso aceitar. É o uso de calças por uma mulher. Se esta não for pelo trabalho. Mas quanto ao uso de joias. Eu não tenho nenhuma revelação nisto. Mas como um homem. Eu penso que uma irmã pode pô-las mais em modéstia. Deste modo. Aquela que as põe não peca. Mas a que não as põe. Faz melhor. E que aquele que pode entender. Entenda. A mensagem do profeta Cacu Filipe. Está em mais de 100 pregações. Na versão escrita. E áudio. E mais de 20 entrevistas. Em vídeo. Você pode baixá-los. Gratuitamente. No site www.filipecacu.org Ou na versão Android. No Google Play.